A Receita Federal está oferecendo desconto de 50% e pagamento facilitado para contribuintes que quiserem parcelar os débitos. A medida vale para pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. Essa oportunidade de negociar débitos pode ser a solução para muitos empresários e pessoas físicas. O valor da pendência com a Receita deve ser de até 60 salários mínimos, ou seja, R$ 62.700. Os benefícios incluem, além de pagamento facilitado, descontos de até 50% sobre o total da dívida. Nós temos cerca de 341 mil processos nessa situação, que representa um total de R$ 10,7 bilhões. E desses 341 mil, 123.702 são de pessoas físicas. Liberar as pendências de certidões, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. E de resolver coisas que podem demorar aí cinco anos e que eu posso estar resolvendo agora, parcelando em até 60 vezes. Márcio é dono de uma pequena empresa em Brasília. O segmento de festas em que atua foi seriamente afetado com a pandemia. Esse momento de negociação com o governo representa para a nossa empresa uma luz no fim do túnel. Representa uma possibilidade da gente se reerguer, da gente se refazer, da gente aproveitar essa redução de encargos e essa dilatação de prazo para pagamento de dívidas, para a gente investir em novas técnicas de crescimento e de manutenção no mercado. As transações são feitas pela internet no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, até o dia 29 de dezembro.